Esse gente, um motociclista de 37 anos ficou gravemente ferido depois de ele bater num carro no domingo de Páscoa, ali na altura do quilômetro 18 da MG 126, em São João Nepomuceno. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a condutora do veículo disse que seguia na rodovia e se deparou com a motocicleta vindo na contramão quando ela foi fazer uma curva e não conseguiu evitar a batida. O carro e a motocicleta bateram de frente. A vítima foi socorrida pelo SAMU, estava em estado grave e foi levada para o HPS aqui em Juiz de Fora. Os veículos envolvidos no acidente foram liberados. A perícia esteve no local para fazer os trabalhos de praxe. Você está vendo as imagens ali? Foi ontem à noite esse acidente, a batida entre o carro e uma moto. De acordo com a motorista do veículo, a moto vinha na contramão. Quando ela foi fazer essa curva, eles bateram de frente e ela não teria conseguido evitar o acidente. O motorista ficou gravemente ferido.